Bom dia. Esse aqui? O atividade implementar, gente. Não terminou de dividir, não, Gui. Aquele que nós estávamos. Isso. Depois que é o outro. Tá bom? Se você quiser, talvez eu deixaria o na cama mais um pouquinho. Quem? Oi, Gui. Fala, Pavane. Olha o meu nome. Tô vendo. Já falta duas horas ainda. Duas aulas. Português e matemática. Ah, tá. Então, agora... É. Foi. Cada hora é uma aula. É porque vocês tiveram uma aula de arte. Aí ficou a arte, português. Agora português, depois matemática. É junto. Não precisa sair e entrar na outra aula. É Henrique, para. Por isso matemática. Henrique, Henrique tá fazendo aula, não, Gui? Ele tá aqui atrás de mim. Não sei porque ele não tá fazendo aula. Tá sentadinho aí, quietinho. Eu não tenho aula. Henrique falou que não tem aula. Ah, tá. Ele não tem sexta aí. Ele não tem aula sexta. Oi, tia. Bom dia. Vamos continuar. Eu que ouvi a sexta? Sexta-feira. Sextou. Tia, tia. Passou voando essa semana. Sexta! Tia, tia. Tia, tia, tia. Passou. Pronto, meus amores. Passou mais do que voando. Aham. Desliguem agora o áudio. Abram. De navio. Sexta! Bateu. Sexta, no computador, você vai... É... Você não precisa ligar até o buraco. Vai ligar. Ah, é? Você está no espaço que vai. Muito bem. A última questão do atividade suplementar, tem umas palavras dentro de um quadro. A gente já estudou. Papel, carretel, céu, pau, meu, animal, farol, mingau, mel e degrau. Quais as letras que aparecem no final das palavras? O I, L. O I, L, o R. As letras L, E, U. As letras L, E, U. L, U, U e L. Coloca maiúsculo para diferenciar, tá bom? Eu coloquei a mesma coisa. L, U ou U e L. Tá bom, Laurinha. Eu quero que chamar isso da volta. O que elas possuem de semelhante, essas letras? O som. O mesmo som. O mesmo som. Elas têm o mesmo som. Eu coloquei. Elas têm o mesmo... Eu coloquei o mesmo som. Eu coloquei a mesma pronúncia. Eu coloquei. Tem a mesma pronúncia, tá certo? Tá. Quando fala assim, papel. Você escrever com U, você vai pronunciar do mesmo jeito. Isso aí. Mesmo som. Deixa eu subir um pouquinho. Aqui embaixo tem umas palavrinhas. Certa. Olhe. Não sabe mais não. L ou U, vocês vão colocar. Vocês lembram das palavrinhas que a Maísa falou? Das ações? Sim. E agora? Você bebeu, comeu, correu, que eu fiz uma atividade, uma brincadeira? Do U. Todas as palavras do passado terminam com U. Cada um fez uma M. Então aqui tem comprou. É L ou é U? É U. U. Ó. Então a Maísa comprou. L, L, U, U, L. Comprou laranja. U. Legal. Ó. L. Legal é uma característica, um adjetivo. L. Aqui, eu cheguei agora. Cuidado aqui. Nós estamos... Tá. Pode mudar. Pessoal, quem chegou agora, desliga o áudio. Guilherme. Guilherme. Presta atenção aqui. Quem chegou, nós estamos continuando na continuação da correção das atividades do AES. Atividades suplementares. Então não liguem o áudio e falem tudo de vez, não. Presta atenção nas dicas. Quando vocês forem escrever um adjetivo, vocês não vão colocar U. Legal com U. De novo, hein? Não liguem o áudio porque atrapalha. Então vamos lá. Comprou. É um verbo no passado. Então termina em U. Ó, essa é a dica que tem lá no livro principal de vocês. Legal. É uma adjetiva, uma característica. L. Embaixo, milharal. U. L. L. Milharal é com L. Não é ação, não é o verbo no passado. Futebol. L. 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 Subissantivo. Jornal. L. L. Subissantivo. A última. Elevou. U. Elevou a cadeira. Ó, elevar. U. Não é ação do passado. Canal. É um substantivo. L. L. E lençol é um substantivo. L. Então as únicas palavrinhas que tem com U aqui é comprou e elevou. As demais, as outras com L. Certo? O dia eu só errei lençol. Tá bom. Então você lembra que lençol é um tubo substantivo e é com L. Corrigido, pessoal? João Vitor Martins. Corrigido. Conseguiu corrigir? Entrei agora. Vai lá. Aquela página que a gente parou, lembra? Pega aí pra você corrigir as palavrinhas. Ah, de atividades implementárias. Lembrei, sim. Sim. Aí você pega aí pra corrigir. Tia Maísa vai colocar as que nós corrigimos aqui e você confere, tá? 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 Você está na 44 ou 45? 44, João Vitor. A última página vai estar... Eu já terminei a 44, tia. Sim, meu amor. Isso aqui é correção. Foi para casa. Ah, sim. Olha aí se as palavrinhas você completou corretamente usando L ou U. É correção. Você já fez essa atividade? Pois? O canal é com o canal. Só um pouquinho, Davi. Talvez... Oi, tia. Eu vou sair no meio da aula porque o computador está acabando a bateria, tá? Tá, não tem carregador em próximo, não? Alice? Eu vou ver se eu consigo e faço o carregador. Tá bom. Ele está aqui atrás, eu vou deixar ele. O computador está aí pra carregar. Pronto? Prontinho? Canal é com U? Canal é com L, meu amor. Ó, tem duas palavrinhas que terminam com U nessa letra B aqui, ó. Que é comprou e elevou. As outras nós escrevemos com L. Ó, ações do passado. Comeu, bebeu, almoçou, desceu, subiu. Lembra que vocês fizeram? Riu, beijou, abraçou. Vocês fizeram a mímica que a Marisa colocou no chat pra cada um. Então, essas palavrinhas nós escrevemos que estão no passado. Escrevemos com U. Agora, uma característica, um substantivo, L. Mas isso não significa que não tenha características como U, tá bom? Todo mundo entendeu? Mas essa dica aí facilita. Ó, eu quero escrever um verbo no passado. Uma ação que eu pratiquei no passado. Não é L que vocês vão colocar. É U. Certinho? Então, olha só. Eu gostaria que vocês olhassem no livro de atividades suplementares. Nós fizemos até essa página aí. Se tem alguém que não fez nenhuma página. Ou porque a internet caiu. Ou porque faltou aquele dia. Então, até a página, essa página que a tia Maísa passou pra casa. Precisa. Aqui. Dê uma olhada nas páginas anteriores. E olhem o que falta fazer, meus amores. Por favor. Fala, Laila. Você vai dividir a gente em sala hoje? Não, Laila. Daqui a pouquinho a tia Maísa vai fazer aquela gincana que eu prometi. Lembra? Que a gente começou na aula passada. Pera aí. Tem mais dez tarefinhas. Ó. Mesmo com a gincana, a gente tem que ter um grito de guerra e a gente tem que... Não. Essa gincana aí é uma brincadeira envolvendo a tabuada, que a tia Maísa pediu pra estudar. E algumas coisinhas. É uma coisa rápida. Não é uma aula inteira de matemática de gincana, não. Entre a aula de português e matemática eu vou fazer essa atividade. Combinado? Sim. Oi. Eu não consegui estudar a tabuada dos quatro ontem. Oi. A internet caiu. Eu não consegui abrir o Facebook. Tá. Você estuda pra depois. Prontinho. Tia. Tem uma música da tabuada. Que é só escrever. Tabuada de algum número que vai aparecer no YouTube. É, eu sei, mas eu prefiro que vocês façam um jogo, por exemplo, Tabuada do Dino, na fase difícil. Porque aí vocês colocam um produto e se vocês errarem, vocês vão novamente e vão aprendendo. Eu sei dessa musiquinha. Tia. Oi. Eu joguei da tabuada do Dino. Ela é bem legal. Bem. Aí vocês vão aprender. Eu consegui a tabuada de três, três vezes. Muito bem. Fala, Lila. Fala, Lila. Isso aí. Então, o tempinho que vocês tiverem de estudo aí, vocês estão brincando e aprendendo a tabuada. Aí depois vocês vão aí na folhinha e coloquem aí o que vocês aprenderam naquele dia. Vamos então agora, ó. Todo mundo olhou? Já a Tia Maísa pediu? O que é que nós vamos fazer agora? O livro, esse livro aqui, acompanha o livro principal. Então, até onde nós fomos aqui, nós já estudamos no livro principal. Peguem agora, guardem este livro, desse sempre junto, tá, pessoal? Quem aí já pegou o livro três, deixa guardadinho no canto aí separado, viu? Não mistura com o livro dois, não. Senão vocês vão ficar confusos na hora de pegar. Combinado? Vocês estão me ouvindo? Entenderam? Ó, esse aqui deve ficar sempre junto de português, o livro dois. Depois junto do livro três, porque é um livro só para o ano todo, ó. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem umas atividades bem legais. Tia, eu já tô com o livro três aqui, ó. Eu tô deixando na embalagem, enquanto a gente não ativa... Não, acabar as atividades desse aqui, pra não ficar tudo embaralhado. Muito bem, Gui, gostei. Não abre. Se tiver curiosidade e quiser abrir, vocês deixem num cantinho, bem separado. Quando a Tia Maísa for iniciar o três, eu vou avisar antes. Podemos? Tia, eu também. Aqui, olha, eu tenho aqui meu armário de estudo. E eu deixei todos fechados, né, os novos, os três, e aí pra não embaralhar. Isso aí, muito velho. Tia. Agora, nós vamos pra este livro aqui. Oi? É, a internet tinha... Tinha caído, tinha saído da reunião, só que eu já voltei, tá? Você conseguiu corrigir o Atividades Suplementares? Conseguiu finalizar a correção? Tá ótimo. Eu saio quando você pediu pra olhar se você fez todas as atividades. Ok. Eu chamo este livro aqui de livro principal. Ó, toda vez que eu postar alguma coisa no Alunos Book e tiver livro principal, é este aqui, tá bom? Por quê? Além desse livro, nós temos esse aqui, que é a componha, e o outro, que é de práticas de produção textual. Esse daqui vai ter um outro, que veio junto desse pacote aí. Então, nós temos o livro principal. Estão ouvindo? Só um pouquinho. Deixa eu te dar aqui. Ó, livro principal, livro de atividades suplementares e o livro de práticas de produção textual, que veio o livro 2 junto daquele pacote. Olha aqui. Isso aí. Tchau, dois. Nós estamos nesse aqui ainda, porque esse daqui é para o livro 2. Quando o livro 2 terminar, nós temos que terminar esse aqui, ó. Tá? Esse daqui é pro ano inteiro. Então, os três livros precisam ficar juntos aqui, ó. Pra falar assim, ah, eu não sei onde está meu livro. Deixem juntinhos. Então, agora nós vamos para o livro principal. O português. Esse aqui, ó. Lá na página 74, que eu postei lá. Nós finalizamos o estudo com o perípato. Foi? E agora nós vamos ver outro texto, novas ideias. Página 74. Continuando o estudo da revista Ciências Hoje das Crianças. 74. 74. 74. Aqui em cima, ó, à frente de outros textos, outro texto, novas ideias, registrem a data de hoje, que é 14 de 8, quase na metade do mês. Eu tinha até uma dúvida. Pode perguntar, Gui. Ontem veio esse portfólio e os livros novos, certo? Uhum. Por que veio isso aqui também? Gui, a Tia Maísa não... Desse envelope, a Tia Maísa não tem ciência. Eu não sei. Aí acho que é para os pais de vocês. Oi. Não tem uma dúvida, porque o... Peraí, só um pouquinho. Peraí, Gui. Só um pouquinho. Fala. Porque tem aí todas as matérias menos artes. No complementar, nas atividades complementares. No portfólio único. Não, mas no portfólio. Ah, livro... É um livro só... Um livro só para o ano inteiro de arte. Tá? Não vem. Tudo junto, no céu. Oi, Gui. Pergunta. É, eu li esse negócio aqui e estava falando dos meus defeitos, das minhas habilidades na escola. Ué, Gui, mas isso aí é para você? Eu acho que é para a minha psicóloga. Ah, então. É um documento. Eu li e está falando dos meus defeitos, das minhas habilidades. Podemos continuar, galerinha? Vamos lá? Quais que são suas habilidades, Guilherme? Ô, 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 João Vitor Martins. Quando vocês recebem um envelope com um documento, esse envelope é para os pais de vocês. Vocês entenderam? Ó, quando a escola cria o envelope para vocês, esse envelope é para os pais de vocês. O livro vocês pegaram e vocês vão usar. Agora o envelope é para os pais. Você entendeu, João Vitor? Ah, sim. Todos nós temos defeitos. Nós não somos perfeitos. Temos defeitos e qualidades. Isso. Eu só quero que nem me fale. Temos mais qualidades que defeitos. Mas, ó, tem gente que é temoso. Tem gente que, né? Que tem defeitos. É normal. Eu entifiquei agora, Tia. Não está falando de defeito físico, não. Então, presta atenção nisso daí. Está falando de defeito. Está afulando, tem uma boca sem dente. Não é isso? Então, vamos ao livro. Outro texto, Novas Ideias. Nós vamos continuar falando sobre a revista que os leitores enviaram cartinhas. A revista Ciências Hoje das Crianças é voltada para a divulgação de dados científicos. Vamos ler outro texto publicado nela. Então, quando a gente fala assim, dados científicos é algo que alguém inventou ou é baseado na ciência? Baseado na ciência. Baseado na ciência. Então, quando fala revista Ciências Hoje, eles não publicam coisas que não são científicas, não. Mesmo que essa matéria esteja em estudo, eles não publicam algo que é uma hipótese, que é algo que não é real. Quando a gente estudou lá do arco-íris. Quando você chegar no final do arco-íris, tem um pote de ouro. Não é assim, não. Eles publicam algo que eles descobrem de acordo com as pesquisas, com os levantamentos, com a conclusão. Então, vamos ver aqui mais um artigo que a revista... Mas isso é uma hipótese. Vamos lá. Por que os dedos murcham quando entramos na água? Vamos ver se é uma hipótese? Ó. Por muito tempo, os cientistas se fizeram a mesma pergunta. Eles não sabiam se a pele enrugada depois de muito tempo na água tinha alguma função. Até que um estudo recente indicou a resposta. Então, é uma hipótese? Descobriu-se que a pele enrugada poderia ser uma reação do nosso corpo, controlada pelo sistema nervoso, para facilitar o manuseio de objetos molhados. As rugas dos dedos serviriam, então, para nos dar maior aderência. Como as rugas dos pneus dos carros, que facilitam ao dirigir na chuva, sem perder o controle do veículo. Quando a gente, por exemplo, tem um carro e o pneu, que a gente fala de pneu careca, o que pode acontecer quando chove? Pode perder o controle, pode desviar, bater. Todo mundo aí já viu um pneu. Não tem umas rugas? Aquelas rugas ali é para que o carro não deslize, principalmente quando chover. Mesmo se não chover, precisa trocar. Agora, o estudo desse artigo aí diz que quando a gente molha as mãos e fica aquelas ruguinhas ali, é para que você tenha maior aderência. O que significa a palavra aderência aí? Fica mais colado, para não deslizar. É isso. Ó, eu vou pegar a mão, com a minha mão molhada, essa garrafinha, ó. Ou de vidro. Se a mão estiver molhada, vai desligar, deslizar a garrafinha de vidro, vai cair e quebrar. Mas se a minha mão estiver enrugada, se eu estiver na água, ó, vou pegar o objeto e vai aderir. Ó, aderência. Segurou. Vamos lá, ela falou. E aí? A pergunta embaixo é, você já ficou com a pele das mãos ou dos pés enrugados por ter passado muito tempo na água? Sim, eu já, tia, quando eu fico na piscina, eu chego com as minhas mãos toda enrugada. Eu fico mexendo. O tia, só tem uma coisa, o pé também pode ficar enrugado. Aí, só que não fala que é para facilitar você, tipo... Eitor, quando você for sair da piscina, você vai escorrer o pé. O pé caiu. Aí... O pé caiu. Mas se você estiver com o pé molhado... Deixa eu terminar, meus amores. Fala. Mas se você estiver com o pé molhado, você escorrega no pé, com o negócio no pé. Mas antes de você entrar na água, quando você entra, o seu pé já fica mais grosso, que a gente fala aquelas urinhas. Antes de você entrar, se perto da piscina for um chão que não é, como a gente fala, antiderrapante, você pode cair. Mas depois que você entra e fica muito tempo na água, Eitor, fica muito tempo na água, o seu pé enruga. Fica mais grosso. Entendeu? Cai sim. Oi, tia. Oi, tia. Tô tentando pensar na água. Fala, Laila. É... Você ia saber disso, que as mãos só ficavam enrugadas por isso? Antes de você ler esse anúncio? Sabia. Por que você sabia? Ué, porque eu já li sobre isso. É. Eu assisti num canal... É isso. O nome do canal é Você Sabia. Bem, tem muita curiosidade legal. Fala aqui. Naquele canal. Tem muito curiosidade. Ah, eu sei. Todos os vídeos que eu assisto, vocês também vão. Guilherme quer falar agora, meus amores? Um de vez. Fala aqui. Eu vejo, você sabia. Tia. Pode falar. Sabe essas rugas que tem no carro, assim? O pneu. Então, também tem em outros pneus, tipo pneu de bicicleta. Sim, meu amor. Na bicicleta aqui do lado tem. Sim. Também tem ruga na estrada. Precisa ter essas minhas. Oi, Alice. Não tem quando eu entrava na água que estava muito tempo? Aham. Quando a minha mãe rugava, a gente estava mexendo. Sério? Eu também fico mexendo. Fica feia, mal da gente. Fica bonita, não. Vamos, então. Continuando aí, ó. Tia. Tia, olha. Foi. Porque todas as coisas que eu assisto, eles também assistem. Tipo, eu já assisti, você sabia, eles assistem. Já assisti, irmãos, quase eles já assistiram. Tudo que eu já assisti, eles já assistiram. Meu Deus. Ué, Davi, é curiosidade de criança. Vamos lá. De acordo com o outro texto, que pergunta os cientistas se fizeram? Qual é a pergunta que está aí? Por que os dedos da mão ou do pé ficam enrugados? Qual é o título? Porque a gente fica muito tempo na água. Qual é o título? Porque os dedos machucam quando as mãos na água. Então, a pergunta é essa, tá bom? É de acordo com o outro texto. Só copiar, meus amores. Liga o áudio agora e olha em cima, ó. Por que separado? Porque é o início de pergunta. Vai ver como é que se formou isso? Davi, copia em cima. É só copiar. Ó. Tia, a bateria do computador desligou sem querer, tá? Tá. A tia já tinha terminado essa página há 300 anos. Tia, só um minuto. Pera aí. Olha, presta atenção. Ouça. Desliga o áudio. Quem terminou? Quem não terminou? Presta atenção na água, por favor. Qual é a dúvida, Vitor? Você escreveu por quê ali? Sim, eu vou continuar. A pergunta está em cima. É só copiar, meus amores. Ó, pergunta está aqui. Por que os dedos murcham quando entramos na água? Aqui na questão 2. De acordo com o texto, que perguntas cientistas se fizeram? Essa daqui. Aqui a pergunta. O que eu estou falando? Que é para você prestar atenção. Por que aí está separado? É uma pergunta. Então, por que na pergunta é separado? Ó, letra maiúscula. Ó, letra maiúscula. Pronto. Isso aí. Tia, tia, será que leãoza de nós? Os dinossauros também ficavam com o dedo jogado? Não, porque eles não entravam na água. Só olhar a pergunta em cima, tá? Mas você vai ver quem faltou hoje. Só olhar em cima do livro de vocês. Ai, tia, hoje eu tô com preguiça de viajar. Pra que você vai viajar? Ei, tia, tia. Não, pra Vitória. Pula, 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 pula sem parar. Pra que você vai pra Vitória? Conseguiram terminar? Colocaram o ponto de interrogação? Matheus Favani? Conseguiu terminar? Só olhar em cima a pergunta. Então, por que você vai viajar pra Vitória? A outra questão fala assim. Na frase, as rugas dos dedos serviriam, então, para nos dar maior aderência. A palavra aderência é o mesmo que velocidade na natação, experiência em piscinas, ou a habilidade de segurar melhor as coisas? A habilidade de segurar melhor as coisas. A habilidade de segurar melhor as coisas. E qual é a relação da fotografia com o assunto tratado no texto? O que que essa fotografia tem a ver com o texto? O que que ela mostra? O dedo murcho. Ela mostra uma mão enrugada, né? E o que que tem no fundo? Piscina. Água. Piscina. Água. Mostra água. Então, a mão enrugada em relação com a água, né? E a mão enrugada em relação com a água. Tá dando pra enxergar? Tá. 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 Obrigado. A gente vai para a matemática agora, tia? Oi? A gente vai para a matemática agora? Daqui a pouquinho, a gente toca leve para baixo, tá? Tia, eu acabei de fazer. Tá joia, meu amor. Deixa o colega terminar. Também acabei, tia. Gente, não dá para acreditar. Tanta passou muito devagar. Feito, só um minuto. Deixa o colega terminar. Tem alguém que não terminou? Eu terminei. Eu também. Todos? Eu não sei. Enquanto isso, estou mexendo aqui no meu celular, que é uma calculadora. É uma calculadora. Nossa, que... Pronto, Davi? Pronto? Sim, eu já terminei faz anos. Anos? Vitor Casagrande, ok? Muito bem. Guardem agora o livro de português. Peguem aí aquela folhinha onde vocês anotaram. A gincana da sexta-feira passada, lembra? Porque a tia Naísa falou umas coisas que vocês mesmos daí fizeram? Vou pegar aqui. Deixa eu ver quantos pontos que eu fiz, hein? Eu achava que eu estava mais de alguém fora. Como assim? Eu disse para ficar registrado. Então, você vai começar do zero agora? Falei para colocar na agenda. Gente, semana passada, na sexta-feira, a tia iniciou uma gincana individual. Não tem grito de guerra, nada, não. Hoje eu vou fazer uma envolvendo a tabuada e algumas outras coisas. É rápido, não é coisa longa, não, tá? Mãe. Credito. Dia sete do oito. Vem, Abra, que eu perguntei quem tinha feito o grilo, quem tinha uma calculadora, quem estava de uniforme. Ah, aquele eu guardei. Eu fiz o grilo. Sim, mas o grilo feito na aula passada. Hoje, não. Aí vocês colocaram a pontuação de vocês aí. Procura aí, onde vocês anotaram. Hoje é que dia? Hoje é 14. O dia que a gente fez foi dia 7. Hoje é o quê? Hoje é o quê? Maria Fernanda, sexta-feira passada, a tia iniciou a aula manjincana individual e matemática. Aí eu perguntei, quem tinha um bichinho de estimação, quem tivesse era 10 pontos, quem estava de uniforme era 10 pontos, quem estava com o livro pronto para iniciar a aula, 10 pontos, lembram? Eu ainda não tinha a Lelita. Quem estava, acho que de casaco, de frio. Foi isso? Tia, eu joguei fora o negócio, mas eu lembro que eu estava no... Ô, tia! Me fala em mim. Quem estava de pantufa? Ô, tia! Eu tinha um animal de estimação. Ô, tia! A minha mãe... Não, se a gente pode ter um pouquinho da minha ideia. Fala, Matheus Favani. Ô, tia! E fala em... Se tiver alguma coisa assim, quantos pontos? 10 pontos, peraí. 10 pontos cada tarefa realizada, tá? Ah, então eu tenho 30. Sim, anota aí, gente. A semana passada, o grilo é quem tinha feito antes daquilo, porque foi na terça-feira. Então, quem fez o grilo no final de semana, não vai. Quem tinha feito o grilo? Quem tinha uma garrafinha com água na mesa? Quem estava de uniforme? Quem estava de casaco de frio? Meia no pé? Quem tinha um bichinho de estimação? Fala. Mas que hoje, é... A gincaninha que você tem que acertar quando você tem matemática, vai ser em dupla? Duas duplas? A gente vai tomar? Nada em dupla. Vocês só vão somar quando eu finalizar, tá? Hoje, é a segunda etapa da gincana individual. Então, eu vou começar. Posso? Não quero ver ninguém morrendo, porque não precisa. Ó, pensa aí. Quando a gente fala assim, ó, na matemática, eu vou utilizar a tabuada que eu pedi pra estudar. Não precisa se desesperar, porque isso é uma brincadeira. Quando a gente fala assim, ó, pedi pra estudar a tabuada do 3. Já cobri a do 2 que eu fiz a brincadeira ali. Então, isso daqui é um fator, ó. Esse daqui é um outro fator, e isso daqui é o produto. 4. Então, quando eu falar assim, vamos supor que eu fale, né? Eu quero que vocês me apresentem o produto de 2 vezes 2. Aí, vocês têm que me apresentar quantos objetos? 4. Tá? Mas vocês não podem falar alto, porque aí o colega vai saber qual é a resposta e vai pegar os objetos. Eu não entendi direito. Os objetos que vocês têm aí em casa. Lápis de cor, canetinha. Pega aí, deixa aí na mesa. Lápis de cor. Deu seu lápis de cor aí. Helena, não tem lápis de cor aí, Estorginho? Tia, eu tô com várias coisas aqui na mesa. Vamos lá, hein? Olha, uma coisinha rápida. Eu já comecei a gincana? Gincana, isso. Eu vou usar a tabuada do 3 hoje, em algumas carepas. Então, presta atenção. Hoje eu vou rapidinho, rapidinho. Lápis de cor, achei. Oi? Eu não fiz no livro. Tia, eu não fiz no livro. Eu fiz na agenda. Os dados de pão daquele dia. Ok. Tia, fala aí. Oi, tia. Tinha saído, aí eu tive que colocar o vídeo de novo. Eu queria saber. Olha, lembra da semana passada que a gente já iniciou a aula com atividade rápida? Olha aí. Olha lá. Maria Fernanda, ok? Todo mundo, ok? Uhum. A primeira tarefa, presta atenção, hein? Não é pra falar. Peguem aí na mão. Aí a tia mais vai perguntar um por um quanto que é. Entendeu? Não é falar. Ah, é, achei. Não precisa desesperar, não. É uma brincadeira, mas pra vocês aprenderam, tá boado. Eu quero que vocês peguem objetos que o produto seja dos fatores 3 vezes 3. Pega aí a quantidade de objetos de 3 vezes 3. Não mostra agora, hein? Não fala. 3 vezes 3. Eu já sei, não vou falar. Não pode. Peguem aí a quantidade, separem. 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tia, terminei. 3, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21. Tia, ele tá contando Sem problema Ele tem que achar o resultado Todos pegaram? Pronto, tia Eu peguei Quantos objetos vocês pegaram? Nove Nove Helena, quantos? Eu peguei nove Tia, eu peguei Uma bolsinha Só um pouquinho Fala Helena, quantos produtos você pegou? Quantos objetos? Quantos objetos? Vitor Loureiro Vitor Loureiro Matheus Pavani Pandolfi Quantos? Eu peguei nove Tel Nove, tia Davi Davi, sai não? Heitor Eu peguei nove objetos Mari Nove objetos Maria Fernanda Eu peguei nove objetos Ótimo Ferraço Eu peguei nove objetos Laurinha Peguei nove objetos Ótimo Vitor Vitor Casagrande Nove objetos Muito bem Loureiro Loureiro Lívia Nove Nicole 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 Eu peguei nove Nove Lorenzo Ei, Lorenzo Quanto objeto você pegou? Quanto objeto você pegou? Saiu na reunião Ok Então popô Dez pontos Pra todo mundo Pavani conseguiu separar os nove? Matheus Pavani conseguiu? Tia Oi Tia Posso te falar com os objetos Que eu peguei? Hã? Quatro canetinhas Dois lápis Um controle de videogame velho Uma blade blade E uma borracha Tia Posso falar agora? Pode, Mari Eu peguei uma garrafinha Outra garrafinha Eu peguei dois estojos Uma banheirinha De brincar Um é o livro de AIDS Um é o livro de pesquisas Um é o livro de atividades experimentais Um é o livro de matemática Deu quanto? Total Nove Isso Aí você separou três De três em três Deu nove Ok O próximo Vocês não precisam sair do lugar Eu quero que vocês me mostrem Um produto Que tenha cor verde Um objeto que tenha cor verde Mostra aí na tela Verde Ok Aqui eu peguei uma tinta Cadê a Helena? Coloquei Coloquei aí, Helena Aí você Qual que é o objeto da cor verde? Eu peguei minha blade blade Eu peguei Mari Aham Eu peguei Minha Eu peguei Eu peguei Minha Bom dia Aê, Helena Arrasou Bom dia Eu peguei minha blade blade 10 pontos Fala, Lorenzo Uh, prefiro tirar isso aqui do lugar Cuidado do cair, hein? Arrasaram 10 pontos Agora Eu acho que eu já vi gente Que tem aí, hein? Um objeto Que vocês tenham aí Que tenha um formato De círculo Ó, Lorenzo Já vi Lívia Guilherme Já ouvi Uma tampa de garrafa Peguei minha blade blade de novo Cadê, Helena? Cadê, Helena? Você mostrou a melhor vez Cadê, Laurinha? Aqui, ó Aqui é uma ponta Duro, né? É meio do mundo Minha tampa de caneta É meio assim, olha Aham Cadê? Ana Luísa Não achou não, Ana Luísa Mariana Maria Fernanda Cadê, Helena? Helena, você mostrou a melhor vez Olha embaixo Aê Olha embaixo, Helena 10 pontos Pronto, Vitor Próxima tarefa Presta atenção Um objeto Não é pra sair também, não Um objeto Que tenha o formato de fruta Um objeto Tem alguém? Um objeto Um objeto Do formato de qualquer fruta Vale lá pegar fruta, não Esse daqui você vai se surpreender Uma maçã Olha lá Bem Tia Tia, eu fui o único que pensou fora da caixa Eu pensei fora da caixa e pegando a fruta Um objeto que tem o formato de fruta É uma fruta É uma fruta Ô Tia, vale uma fruta Vale uma pimenta? Pimenta Uma pimenta Tia Tia, parece uma forma de uma Tia A bonita Tia A bonita Da minha luminária Ok Tia Forma de uma laranja Esses pontos vão juntar do que você fez no outro dia? Tia Eu pensei dentro da caixa Olha o que funcionou Pronto Acabou o tempo Vamos Vamos jogar Eu tava com meu irmão Agora eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Agora vocês vão pegar pra mim uma máscara Que partida é essa, Tia? Tô pra saber Máscara Tia, o meu foi rapidinho Sabe por quê? Porque eu tô do lado De onde fiz a máscara Tô ali de lado Calma, galera Ô Isaac Vem pra sua aula Isaac Sua aula, por favor Vai Vai, Isaac A dele acabou Ok A aula do Isaac acabou, Tia É, mas a sua não É, mas a sua não Muito bem Gente, eu quero Eu quero Eu quero Olha a sua máscara Olha a Tia Olha a Tia Eu quero Eu trouxe a máscara Tia, dá um zoom na minha boca Olha aqui a máscara Ô Tá com a mão Ok Muito bem O que pode ser? Essa é quarta, quinta, sexta Eu só queria Essa máscara aqui É uma Tia Mão Quarta Tia 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 Eu quero Alguém Eu quero Que vocês me apresentem Uma moeda De madeira Hoje eu não posso pegar Moeda, tá toda suja Tá toda suja Eu não tenho Eu tenho Uma moeda de madeira Uma moeda de madeira Que não seja do Brasil Eu tenho Só que tá suja E eu não posso pegar Vai lá Eu tenho Só que eu não posso Pegar Ah, quem mais tem Tia Só que eu não tenho Que tá Tia 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 Vamos mudar Ô Vamos lá Tia Tia Foi quantas partidas Próxima tarefa Vou mudar agora Tia Tia Foi quantas partidas Eu quero que vocês me apresentem Um chaveiro É Mamã Encontrou Quem tem um chaveiro Eu tenho Só que eu não sei Onde é que você tá Tia Aqui Ô Tia Tia Ô Tia Foi quantas partidas Até agora Ô Tia Eu não achei Nem um chaveiro Seis Ô Tia Seis Tia Cheguei com o chaveiro Cheguei com o chaveiro Muito bem Agora Eu quero que vocês me mostrem Agora eu quero lápis de cor Fala Olha essas moedas Aqui Tô vendo Aham Todo dia Peguei Tia Eu que agora Agora os lápis de cor Quero que vocês façam isso com lápis de cor Ei Pronto Parou Eu quero que vocês me representem Pra eu ver Mostrem aí Não quero contando Agora O produto A quantidade De três vezes dois Mostra aí Na tela Três vezes dois Três Peraí Ô Três vezes dois Mostra pra mim Os objetos iguais Peguei Aqui Tia Mariana Objetos iguais Ou lápis Ou canetinha Três vezes dois Três vezes dois Davi Fe Maurício Prepara aí pra mim O lápis de cor canetinha Cadê Nariz Eu ganhei Já trabalhei Eu peguei Quantos rodados? Eu peguei Seis canetas Ok Prontinho Foi quantos rodados Até agora? Só um pouquinho, Layla Eu peguei Seis Vocês precisam ter quantos objetos em mãos? Ou lápis ou canetinha? Seis Seis, vocês separaram Três vezes Três vezes dois ou duas vezes três O tio eu botei assim O tio, mas foi quando rodado A última A última tarefa Presta atenção Última tarefa Quem tem um cubo mágico? Eu tenho, só que tá lá embaixo Do nosso brinquedo, tia Quem tem um cubo mágico? Eu tenho Eu vou pegar, tá, tia? Laura Aquela nota lá Dos Estados Unidos Que você mostrou ali Tia, eu tenho um cubo mágico Só que tá bem lá embaixo Do nosso brinquedo Quem tem um cubo mágico? Deitou? Seu pai Eu, aqui, tia Muito bem Eu tenho tudo aqui que você pediu, tia Só que eu não sei quantos anos Tia, bugou? Não, anterior Tia, vocês bugaram Lívia E se eu tô Pôs daquela partida Valinho aqui Então, ao todo eu consegui 10 Última Vou falar mais uma Porque a moeda Falou que não podia pegar Última tarefa Última tarefa Quem está com o livro de matemática aí perto? Eu tô Aqui, tia Eu tô, tia Eu tô Muito bem Ó Livro de matemática Perto Ok Põe aí Pontuem Põe os 10 pontos E vamos pra nossa aula de matemática agora Aproveitando que o livro tá aí Sexta-feira Tia Tia, quantas rodadas foram? Eu disse que era uma coisa rapidinha Foram 10 rodadas, Laila Eu põe no teste, tia Pronto, meus amores Eu vou lá guardar o cubo mágico, tá? Dá, ótimo Rapidinho Abram aí A gente parou aqui, não foi? Ó Rodas Rodas Bicicleta Rodas Bicicleta Rodas Bicicleta R$68 Eu fiz tudo Deu tudo Sessenta e nove Semana que vem Vamos ver tabuada de novo, tá? Uma gincana de tabuadinha Não vou pegar dos números grandes, não Então vão estudando A Maísa pediu pra estudar Tabuada O Gui Guarda a máscara agora, meus amores Deixa do ladinho Eu tinha quantas rodas tem um caminhão simples Bem pequenininho Seis Não Oito É porque tem o... Eles colocam uma como step que fala, né? Alguma Olha só Na página seguinte Nós chegamos a falar sobre o dobro O triplo E o quadro Vocês conseguiram fazer as operações? 20 Então vamos lá Todos acharam nessa página aqui Sessenta e nove Use as informações do box anterior Para resolver os seguintes problemas Então aqui fala E o número Dois É dobro Vocês conseguiram marcar aqui? O número multiplicado por três É o triplo Então se aparecer triplo A gente sabe que é três E por quatro É quadruplo É quadruplo não, viu? Quádruplo Nina tem nove reais E Luana tem o dobro dessa quantia Luana tem quantos reais? Lembra que a Tia Maísa falou Para fazer a conta armada O algoritmo formal? Nove vezes dois Isso Para ir aprendendo já Isso Então vamos lá É dezoito Vou descer aqui Então dentro do quadrado Do retângulo, aliás Que está aí Você vai fazer a conta armada Da multiplicação E depois colocar a resposta Então quando eu falo assim Tem o dobro Aqui em cima O dobro Aí você vai colocar nove Vezes dois Que deu quanto? Dezoito Dezoito E aí a pergunta é Olha, sempre a pergunta Luana tem quantos reais? Luana, resposta Luana tem dezoito reais Sempre olhando a pergunta Luana Dezoito Essa questão é A? Sim Dezoito reais Toda vez que você colocar a resposta Eu procuro colocar a completa Olha a pergunta E responde Oi, tia Oi Não, 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 deixa Buguei agora Não quero mais falar Vocês estão em que página? Matemática Matemática, Davi 69 Davi Então tá Eu vou fazer um cálculo Eu vou fazer um cálculo aqui Desligue o áudio de vocês Principalmente na aula de matemática Que o colega precisa de concentração Ó Essa daí já foi feita O que a tia Maísa falou? Precisa colocar a resposta completa Então no livro de vocês Na página 69 Escrevam aí a resposta Eu já fiz as duas páginas Ai, passei a parte Tá bom, Vitor Então vamos aqui na letra B Para a Tereza comprar uma bolinha de golfe Ela precisa ter o triplo de oito reais Então, ó Aqui não tem o número Mas tem triplo Que lá em cima fala que é o quê? Triplo é o quê, pessoal? Três vezes seis Ó Três vezes seis Mas é seis que tá aí? Oito Três vezes oito Três vezes oito Três vezes Ou oito vezes três Então o que é isso aqui? Três vezes oito Ó Oito mais oito mais oito Quanto que dá? Vinte e quatro Vinte e quatro Isso, vinte e quatro Três vezes oito Vinte e quatro A pergunta é Quanto custa essa bolinha? A bola custa vinte e quatro reais Só vinte e quatro reais não, hein? Custa Vinte e quatro reais Não é pra colocar só vinte e quatro reais, não Eu botei a bolinha custa vinte e quatro reais Resposta completa Então quem só colocou vinte e quatro reais E diz a resposta correta aí Completa não, completa, né? Vinte e quatro reais não está errado Mas coloca completa Tia Eu já sei a soma seguinte Eu fiz o cálculo muito legal Podemos ir para a terceira situação? Aham Eu fiz o cálculo do sétimo ano Tá bom A terceira diz assim Mauro tem sete anos e sua mãe tem o quadruplo Então marquem aí, quádruplo Ou com lápis mesmo, tá? Ó Aqui tem o número sete E aqui tem o quádruplo Lá em cima diz que quádruplo é quanto? É quádruplo Vinte e oito Peraí, não falei da resposta Então na letra C Eu vou pegar o quatro Que é quatro Vezes quatro Vezes sete Vezes sete Que é a quantidade de anos aí Quanto que é? Sete vezes quatro Quatro vezes sete Vinte e oito Vinte e oito Então a gente chama disso aqui de fator Ó Fator E quanto deu aqui A gente chama de produto Ó Tá bom? Ó O produto Quanto que deu quatro vezes sete Vezes quatro Da mesma coisa A ordem dos fatores aqui não vai alterar Pergunta Quantos anos tem a mãe de Mauro? Vinte e oito anos Ela tem vinte e oito anos Mãe de Maurício tem vinte e oito anos Ela tem dois anos É Mauro, não Maurício Ela tem quator Ela tem quator Mauro, Maurício Ela tem quator Vou colocar a resposta completa Matheus, só um pouquinho Matheus Favani Está na página 69 do livro Acompanhando Ela tem quator Sim Davi, desliga um pouquinho agora Não tem nada de quator Não, tá? Vamos parar de gracinha Desliga o áudio um pouquinho Para o colega terminar de fazer A resposta completa Quem está com o áudio ligado? Tia O que é para fazer mesmo? Lá na letra C Tem uma situação Um problema falando de quadro Você vai armar Isso aqui se você quiser Você pode colocar na frente Como é que chama As As Como é Cada Cada parte da multiplicação A gente já viu da adição Já viu da subtração Então os termos da multiplicação São esses aqui Fator aqui O outro Fator aqui O produto Se eu mudar aqui Colocar isso aqui Não vai interferir Sete vezes quatro Vai dar o mesmo resultado Vinte e oito Então eu tenho que saber Que esse quatro aqui É o quadro Ele pode não aparecer Na situação problema O número quatro Mas se aparecer Quádruplo Eu tenho que saber Que é o quatro Se aparecer a palavra Triplo Eu tenho que saber Que é três E se aparecer dobro Eu tenho que saber Que é dois Vamos esperar um pouquinho Vira a página Quem finalizou Colocou a resposta completa Espero o amigo terminar Aí quem quiser ir completando A tabela que está na página seguinte Tem uma tabela Na página seguinte Resultado da multiplicação De cada O que? Está no quadro Eu terminei Maria Fernanda Terminou? Todos abriram aí? A gente tem a tabela? Não Setenta agora A tabela Fala que é pra você Multiplicar Cada número Da coluna azul Pelos números Da linha amarela Então ó Uma vezes um Vocês vão colocar o resultado Um vezes dois Colocar o resultado Então a tabuada do um Do dois Do três Vocês já estudaram Já? Essas três aqui Pelo menos Não sei quem estudou Essas três aí Pelo menos Vocês já sabem Só mais que é que vocês Prenjam pelo menos As três Terminou Maria Fernanda E O que é que vocês Pronto, Nicole. Por que tem três câmaras desligadas? Laura? Terminou? Tem que ser um dos belges. É, Lorenzo. Espera aí que eu vou renomear. Preencha até a tabuada do três que a Maísa pediu para estudar. Oi. Oi. Ontem. É que eu já estou com a tabuada do sete. Tá ótimo. Mas até a do três você tem que saber. Eu terminei. Eu terminei tudo. Não pinta agora, viu? Não realizem a letra A. A gente precisa conferir. Ok. Ok. Oi, tia. Aninho? O que é, Laura? Estou com soninho. Você terminou a tabela, Laura? É para fazer a tabela. Eu estou terminando a tabela. Isso. Ó. Eu falei que até o três você sabe. Não falta fazer a quatro e a cinco. Ok. Eu também estou terminando a tabela. Eu estou esperando, meu irmão. Eu já terminei a tabela. Eu já fiz a tabela. O tio estranho que no início da aula já tinha 19 participantes. Uma a mais. E agora eu só tenho... Dezoito. Ou dezoito. A Maísa falou que quanto o colega estiver fazendo a tarefa, principalmente de matemática, não é para vocês ligarem os áudios. Por favor. Se tiver dúvida, é só perguntar. A Maísa tem o maior prazer em explicar. Agora não fiquem conversando não que atrapalhe o raciocínio do faleiro, viu? Se tiver dúvida, é só perguntar. 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 E aí E aí Acabei a tabela, tia Quantos faltam terminar a tabela? Oi, tia, eu tô na do 7 Tá, pode fazer Ô, tia, eu não entendi essa Guilherme, aqui você vai construir uma tabuada Aqui tem a do 1 Então você vai multiplicar 1 vezes 1 Colocar o resultado 1 vezes 2, colocar o resultado 1 vezes 3, colocar aqui Você vem pra do 2 2 vezes 1, coloca aqui 2 vezes 2, aí é tabuada Entendeu? Eu só não pedi a do 1 Mas do 2, do 3, do 4, eu pedi pra estudar Aí você vem 3 vezes 1, aí coloca aqui o resultado Produto 3 vezes 2, põe aqui Aquilo que a gente fez com a adição Lembra? Aquela tabela da adição Só que aí é multiplicação É vezes agora Já tô na outra tarefa Não, não é pra pintar, não Presta atenção que a Maísa falou Aqui tá falando de pintar os números 8, 12 e 20 Sim, mas eu falei que não é pra fazer essa tarefa aí Tem que conferir primeiro Espera um pouquinho Tudo bem Tá bom? Espera aí que o colega tá terminando Então agora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto